Um caminhoneiro foi morto, gente, pela polícia depois de uma grande confusão. Mas assim, foi um moído grande, um B.O. enorme no bairro Caiveira, que fica em Betim, mas fica ali naquele limite, contagem em Betim. Tudo começou quando o homem foi até a casa da ex para buscar os filhos. As crianças se recusaram a ir com o pai, que ficou transtornado e até jogou o veículo para cima de uma viatura. Aqui o Wani Rodrigues conta tudo para a gente. Vamos lá. Uma pessoa registrou o momento em que o caminhão passa devagar pela rua. A viatura vem logo atrás. Alguns policiais correm a pé. Dá para ouvir 12 disparos, mas não é possível saber se eles foram feitos pelos militares. Em outro vídeo, a pessoa explica que o motorista estaria transtornado. Olha o B.O. Cara doidão, por isso já deu e foi tiro. O cara já tomou dois tiros e mesmo assim não para. O cara é doidão, velho. Bateu no carro da polícia. Este outro vídeo foi registrado na rua onde tudo começou. O motorista fura o bloqueio da polícia e os militares descem correndo. De acordo com o aposentado, foi neste momento que a viatura da polícia atingiu o muro dele. Falaram que foi o caminhão, o dono do caminhão jogou o caminhão na viatura, em cima da viatura, a viatura deu a ré e bateu no muro. Então, o que eu fiquei sabendo foi isso. Ele recebeu uma ligação avisando o que tinha ocorrido. Minha irmã ligou para mim, eu estava na beira da lagoa e ela falou que teve o tiroteiro na minha esquina da rua e que eu quebraram o meu muro. Aí você veio correr. Aí eu voltei para cá, voltei para ver o que tinha acontecido. Cheguei em conta com o muro já quebrado. Já tinham acontecido os problemas. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para atender um chamado relacionado à lei Maria da Penha envolvendo o caminhoneiro e a ex-mulher. Quando a PM chegou no local, o homem fugiu. Ele percorreu várias ruas do bairro por aproximadamente um quilômetro até chegar neste ponto. Ainda de acordo com o BO, o caminhoneiro foi até a casa onde estavam a ex-companheira e os dois filhos, na intenção de pegar os meninos, que teriam se recusado a ir com o pai. Nesse momento, ele teria pegado um pedaço de pau para agredir as crianças. A PM foi chamada por vizinhos que presenciaram a situação. Assustados e com medo, os moradores do bairro Icaivera, no limite entre Betim e Contagem, não quiseram gravar entrevista. Mas contaram à nossa equipe que, depois de fugir, o motorista só parou próximo a uma blitz, que já estava montada na rua. Ele não teria obedecido nenhuma das ordens de parada. Um helicóptero deu apoio aos militares. Muitas pessoas acompanhavam a ocorrência. Esse vídeo mostra o caminhoneiro desacordado, sendo retirado do caminhão pelos militares. As imagens são fortes. O homem é colocado dentro da viatura e levado para a UPA de Betim. O caminhão foi rebocado e as armas dos policiais envolvidos na ocorrência apreendidas.